Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Exame tríplice da próstata substitui com vantagens o temido exame de TOC. Em 2011, dentre os mais de 15 mil homens com idade entre 45 e 70 anos que passaram por consultas médicas com grupos de oncologia e doenças da próstata, do Centro de Referência em Saúde do Homem, cerca de 3 mil se recusaram a submeter-se ao exame de TOC retal. Eu começo a partir de agora com a doutora Lucy Kerr, médica. Ela é pioneira no Brasil na utilização da ultrassonografia como método de diagnóstico, sendo reconhecida nacional e internacionalmente como especialista e estudiosa no método. Pois é, a sonografia pode substituir então o exame de TOC retal, é? Com muitas vantagens para o homem, porque o TOC retal, ele é um exame limitado, que ele consegue abranger apenas a face posterior da próstata e não consegue examinar nem o ápice e nem as laterais, e muito menos a parte interna do tecido prostático. Então, submetendo-se apenas um exame que é realizado pela via transretal, quer dizer, não um exame, você faz três exames, mas apenas um procedimento, um TOC. E você examina com o ultrassom, que avalia toda a morfologia da próstata, depois você examina com outro princípio físico, que é o DOC, para verificar se tem alguma área de vascularização anormal. E essas áreas de vascularização anormais, elas podem ser um indício muito forte de que está crescendo ali um tumor. E, finalmente, a gente faz o exame mais recente que foi introduzido, que é a elastografia, que utiliza o princípio físico da elasticidade para determinar se tem uma área de endurecimento da próstata. Isso seria a única coisa que o TOC retal veria. Então, você tem a morfologia, você tem a vascularização e o endurecimento, tudo num único procedimento. Então, o homem se beneficia bastante, não tem que passar por várias etapas. E o PSA? O PSA, nessas horas, ele não entra em campo, doutora? Não. O PSA, aliás, está muito desmoralizado, né? O motivo fundamental dessa desmoralização do PSA é que ele só consegue detectar, quando aumentado, os tumores mais benignos dentre os malignos, ou seja, os menos agressivos que não necessitariam de um diagnóstico tão precoce, vamos assim dizer. Enquanto que o tumor mais agressivo, que infiltra difusamente o tecido prostático, ele é tão indiferenciado que ele é incapaz de secretar o PSA. Então, ele não consegue detectar o câncer mais agressivo. E, além disso, se você tiver uma infecção de próstata, se você tiver tido um toque retal, se você tiver tido qualquer manipulação na região, tudo isso ele dá alterado. Então, ele dá também muitos falsos positivos. Quando há uma alteração na próstata, o médico sabe através do toque retal porque ele encontra o quê nessa próstata? Exatamente, porque ele encontra uma área de endurecimento que pode sugerir a presença de um tumor, que os tumores são duros. Enquanto que a hiperplasia prostática benigna, que é a alteração mais frequente que ocorre na próstata, e acarreta o seu aumento gradual nos pacientes que vão envelhecendo, essa patologia benigna, ela não costuma ter esse toque tão duro. Mas, algumas vezes, o paciente tem infecções de próstata que deixam calcicações e fibrose que se confundem com a área de endurecimento do tumor. E esse tipo de confusão não ocorre no exame tríplice da próstata, que a gente consegue diferenciar bem uma coisa da outra. Nós agradecemos a doutora Lucy Keller. Ela que tem títulos importantes e é pioneira no Brasil da utilização da ultrassonografia como método de diagnóstico, sendo reconhecida nacional e internacionalmente como especialista e estudiosa do método. Possui títulos e especialidades em ultrassom em seis sociedades científicas, sendo quatro nacionais e duas internacionais. Foi presidente e fundadora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, é diretora executiva fundadora da Federação Internacional de Sociedade de Ultrassonografia da América Latina, cargo que ocupa desde 1998. E é por isso que eu digo que nesse programa e nesta emissora só falam as feras. E todo mundo ouve. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade.